Chora e diz que já vai embora, pois se não ela chora e diz que já vai embora, pois Diz que vai embora É preciso o povo Para morar essa mulher Quando ela quer romper E ela quer Quando ela quer E o que ela se reclamar Ela chora Diz que vai embora Diz que vai embora Porque senão Ela chora Diz que vai embora Diz que vai embora Para morar essa mulher Eu faço das pipa o coração E para ela sempre me conseguir Para ela nunca liga outra mulher Porque senão Ela chora Diz que vai embora Diz que vai embora Porque senão Ela chora Diz que vai embora E diz que vai embora E agora que tá vindo de novo Melo do chão Para suportar essa mulher Para suportar essa mulher Porque ela que não Amor Fildo Não acerta É preciso ir Porque senão ela chora e diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora É preciso muito amor, é preciso de barato passar essa mulher Com todo mundo, ela dormou a minha vida Com todo mundo, ela vai ter tempo que tá feliz Porque senão ela chora e deixa ir embora Hoje ela importa Hoje ela vai ter tempo que tá feliz